Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma questão de nivelamento para o nono ano das escolas públicas do Paraná. Fala assim, em uma partida de videogame, Juliana conseguiu 160 pontos em três rodadas. Na primeira rodada, na segunda rodada, ela fez 20 pontos a menos do que fez na primeira rodada. Na terceira rodada, ela fez o dobro de pontos feitos na segunda rodada. Quantos pontos Juliana fez em cada rodada? Observe que ele não falou, o exercício não falou a quantidade de pontos da primeira rodada. Então, eu vou representar essa quantidade de pontos por uma variável. Pode ser qualquer letra, eu vou chamar de X. Então, eu vou colocar aqui, primeira rodada, fazer assim, primeira rodada. Eu vou chamar de X. Aí, eu vou ter aqui a segunda rodada. E ainda, ele falou que tem a terceira rodada. O exercício falou ali, terceira rodada. Agora, vamos fazer a interpretação. Ele fala assim, na segunda rodada, ela fez 20 pontos a menos do que fez na primeira. Ora, na primeira ela fez X. Então, na segunda, eu vou ter que tirar 20 pontos aqui. Então, é X menos 20. Só isso. Na terceira rodada, ela fez o dobro de pontos feito na segunda. Na segunda, foi X menos 20. Quando eu quero o dobro de alguma coisa, eu multiplico por 2. Então, eu vou pegar 2, que vai multiplicar X menos 20. Coloco um parênteses, duas coisas no lugar de uma aqui, parênteses. Beleza. Essa é a situação. Agora, qual o total de pontos? 160. Então, eu vou pegar assim, ó. X mais X menos 20, mais 2, que multiplica X menos 20. Isso vai dar um total de 160 pontos. Então, eu vou resolver essa equação aqui. Aqui eu já somo, ó. X mais X. Eu vou colocar aqui 2X menos 20. Vou fazer a distributiva aqui, ó. 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos 20 aqui vai dar menos 40. Que é igual a 160. Ó, 2X somando com esse 2X aqui, vai dar 4X. Menos 20 juntando com menos 40 vai dar menos 60. Você tem uma dívida de 20, uma dívida de 40, dá uma dívida de 60. O que sobrou desse lado? 160. Então, vai ficar assim. 4X, que é igual a 160. Esse menos 60, vem pra cá, mais 60. 4X vai ser igual. 160 com 40. É com 60. Com 40 dá 200, mais 220. Logo, o X vai ser igual a 220. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Essa divisão aqui vai dar 55. Então, eu achei o valor de X, que é 55, que é o valor de pontos aqui da primeira rodada. Agora, primeira rodada, 55. Agora, e na segunda rodada? Você vai pegar 55 menos 20. É o que ele está falando aqui, ó. X menos 20. 55 menos 20 vai dar 35. Esse é o valor da segunda rodada. E na terceira rodada? Você vai substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2, que multiplica. X, que é 55, menos 20. Aí vai ficar assim. 2 vezes. 55 menos 20 é 35. 2 vezes 35 vai dar 70. Então, na primeira rodada fez 55. Na segunda, 35. Na terceira, fez 70. Passa a régua e já era. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal e compartilha. Um abraço. Até a próxima aula. Tira o print. Tira o print. Tira o print.